Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar 3 lascoagens Estou iniciando no jiu-jitsu Mas era aqui em otávio Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar As 3 lascoagens mais básicas Para fechar grana e fechar azul iniciante Porque lógico, você tem que saber quantas lascoagens Mas tem aquelas 3 Que quando você entra na academia O professor já te mostra A primeira É a de rodada Agora está aqui na parte fechada Vou fazer o que? Vou virar a mão dele Para ele não ter apoio E botar lá no chão Eu penso em arraspar ele muitas vezes Apoia a mão no chão Então eu travo aqui a mão dele E faço o que? Se eu for arraspar ele para esse lado Eu travo essa mão Eu vou ter o apoio E botar lá no chão Entendeu? Travo na manga A outra Eu posso vir aqui na gola Só para trazer mais para mim Beleza? Aí daqui eu vou fazer o que? Eu abro a parda e faço um fio Já entra o joelho lá O joelho lá, você deixa o pé Não reto, deixa tudo é físico Vai bater no quadro dele lá Vai se ficar com uma roca melhor Aí daqui, vou fazer o que? Esse meu ativo dele Eu posso andar bem aqui no chão Eu vou fazer o que? Como se fosse um passar de bicicleta Eu vou chutar debaixo E chutar de cima Jogar aqui Já cai montado É que eu vou estar com ele Uma vez Uma vez Agora daqui Dorminei Travei na gola Subi o quadrinho Já entre o joelho Daqui Quatro E até melhor Até no detalhe também Você faz uma estrada de perna Mais a mão Você puxa É para você empurrar Daqui na costura dele Você já cai Até com o braço encatidado Para dar uma piloto Beleza? Ó A segunda Também é importante ficar com a corda fechada Que é a corda mais baixa Fator inicia Sabe aí Inicia agora Fechar a corda É que é bem preciso Eu vou travar a mão dele Você vai fazer o que? Eu corto as duas mãos Só de mim E vou Puxar Jogando aqui Os dedos Quando ele bater aqui Esse inimigo de trás Já vem aqui nas costas negras Por exemplo Por que? Tem a cola de braço Vai lá aqui Do lado esquerdo Porque ele está totalmente liberado Então eu faço o que? Teria que você achar uma mão velha Mas ele faz com a caquinha O joelho dele Aí dá aqui Vá para a quadra E põe A ponta de bichão Fazendo a palpaio dele E vai com a sua perna Esticando Daqui é onde ela Vai botar Vai com a sua perna Vai com a sua perna Por exemplo Vai com o cara aqui Fiz a pegada na manga Puxei Joguei Daqui Vai com a pegada na axila lá Vai com a pegada travada O que eu falei naquela posição Que vocês não viram Vai com a pegada aqui no joelho dele Faz a pegada aqui no joelho dele Vai com a pegada aqui no joelho dele Vai com a pegada no chão Esse aqui eu vou juntar e puxar o conjunto. Já cai, tá montado. Aí eu passo para a tiseira. Essa vez não está vendo fechada. Mas é quase como eu vou preparar a minha linha. Quando eu vou fazer a primeira, então, aqui, vai, entrei, voltei aqui. Muitas vezes o cara se afasta e puma no joelho. A gente vai fazer aqui joelho. Isso, perfeito, isso aí. Fica em pé, joelho. Coloca o jejum do chão. Isso, o jejum do chão na base. Porque aqui, é que eu não consigo realmente jogar ele. Então, vamos fazer o que? Dando para lá. Deixar a ponta em cima. Vem pra cima da outra. Vai no balão dele. Dessa vez, eu não consigo bater aqui, ó. Eu vou empurrar o joelho dele. Puxar. Vamos lá mesmo. O cara vai fazer... É quase um contratado na primeira. Porque eu vou fazer a primeira... Eu faço a ponta. Volta a primeira aqui, ó. O cara, se afasta para trás. Mas é que eu não consigo. Bata aqui no joelho dele, ó. Puxa o joelho, ó. É até burro. Aí está abelido. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.